Está aberto o período de declarações do imposto de renda, todo ano tem novidades e isso gera dúvidas dos contribuintes. Nós fomos pedir ajuda para quem tem muita experiência no dia a dia. A gente vai conversar agora com a contadora, professora aqui na UPF, Mirna Muraro, que também é coordenadora de um projeto de extensão do núcleo de apoio contábil e fiscal, que só no ano passado esse projeto ajudou mais de 800 pessoas a fazerem a sua declaração do imposto de renda. Professora Mirna, boa tarde. Seja bem-vinda ao Café Expresso. Boa tarde. A gente começa querendo saber então as novidades da declaração deste ano. Bom, então a principal novidade é a redução de lotes de restituição e a antecipação do primeiro lote para 29 de maio. Então os contribuintes que declararem antes vão receber antes desse ano. Reduziu de 7 para 5 lotes. O que vai fazer com que esta restituição também se encerre antes dos prazos dos anos anteriores. Sim, vai encerrar em setembro e antes encerrava em dezembro. Professora Mirna, há mais ou menos 3 anos a Receita Federal vem pedindo algumas informações com relação a imóveis, por exemplo. Isto é uma obrigatoriedade? Pois é, gente. Pelo que eu tinha entendido, esse ano iria ser obrigatório. Mas então a gente já percebeu que não ainda... Se a pessoa não tiver esses dados, a declaração vai ser transmitida. Vocês já fizeram declarações sem que o contribuinte colocasse o imóvel e o sistema aceitou. Aceitou. O que então confirma de que não está sendo obrigatório o preenchimento desse campo. Ainda não. Mas é importante que as pessoas comuniquem, né? Trocas de carros, compra de casa, apartamento, troca. E já tem lá escritura em casa atrás para a gente registrar, porque fica no programa, né? Então o ano que vem, se for obrigatório, você já está com a obrigação completinha. Tem uma outra mudança com relação a pessoas que deduziam a despesa com a empregada doméstica. É, esse ano acabou então o incentivo da dedução da doméstica, né? Para todas as pessoas que faziam a declaração no modo completo, né? Então... Eu queria lhe pedir também, professora Mirna, para explicar a relação entre a Receita Federal e os bancos. Por que é que é importante informar movimentações de valores mais altos feitas em uma conta bancária? Bom, isso vale também para veículos, né? Troca de veículos, compra de imóveis. A Receita Federal, através de projetos que o governo criou, eles têm todas essas informações de movimentações bancárias, de compras de imóveis, de troca de veículos, eles recebem do banco, através de uma declaração que se chama e-financeira, todas as movimentações superiores a 5 mil e o saldo final que você tem lá na conta. Então são dois documentos. Um é aquele que o banco é obrigado a entregar a Receita e outro é aquele que o banco envia pelo correio para o contribuinte. Isso aí. Ambos precisam ser entregues e precisam se conversar bem. Isso aí, porque eles podem futuramente chamar a pessoa para prestar contas de um valor que talvez ela não tenha declarado. Mas eu gosto sempre de frisar para as pessoas, porque a gente vê os contribuintes, eles têm medo de informar, conta de poupança, de aplicação, imóveis, carros. Não paga mais imposto. Não paga mais imposto. Simplesmente você está declarando os seus bens. Agora, se eu vendi um bem com um lucro, eu vou ter que pagar. Mas o simples fato de eu ter um imóvel, de eu ter uma conta no banco, não quer dizer que eu vou pagar mais imposto de renda. Professora Mirna, aquela boa e velha pergunta, infelizmente a resposta é a mesma nos últimos anos. Quem deve declarar o imposto de renda? Bom, a tabela permaneceu igual, então as pessoas que têm renda superior a R$ 28.559,70 são obrigadas a declarar. Que dá aí um pouco mais de R$ 2.300 por mês. Isso aí. Também a gente conclama as pessoas que não receberam os R$ 28.000 no ano, mas que tenham algum valor a restituir, que também possam vir fazer sua declaração. Pois é, então a gente quer entender sobre esse serviço, que só no ano passado foram cerca de 800 pessoas atendidas gratuitamente aqui pela universidade, tanto em Passo Fundo quanto nos campi da região. Como funciona esse atendimento? Bom, esse ano a gente tem atendimentos durante a semana aqui em Passo Fundo, nas sextas de tarde das 14h às 18h, nos sábados pela manhã das 8h30, às 11h30. Também aqui em Passo Fundo nós vamos ter uma noite de atendimentos, que vai ser na terça-feira à noite, a partir das 19h30. A partir de 17 de março. A partir de 17 de março. Em Casca nós temos atendimentos nas sextas-feiras à tarde das 15h30 às 18h. Carazinha nós temos atendimento nas quartas-feiras à tarde das 14h30 às 18h30. E nos demais campi também acontecerá atendimentos noturnos, mas aí a gente vai divulgar nas redes sociais, porque ainda não temos as datas. Bom, quem precisar de uma mãozinha, de uma ajuda para fazer a declaração ao PF, por meio de seus alunos e professores da contabilidade, em uma parceria com a Receita Federal, oferece esse serviço gratuitamente. Isso aí. Professora Mirna, qual é a expectativa de declarações para esse ano? A Receita Federal espera 32 milhões. Eu espero que a UPF faça mais de mil esse ano, porque não mudou a tabela, então... A tendência é... É aumentar o número de pessoas obrigadas a apresentar a declaração, né? Documentação importante para trazer, até para não perder a viagem aí, que documentos precisam vir junto. Pois é. Quem fez a declaração o ano passado, na UPF, não precisa trazer a do ano passado. Mas se eu vou vir a primeira vez aqui na UPF, para usufruir do serviço, é importante trazer a declaração do ano anterior, para a gente informar as mesmas coisas que estavam sendo informadas. Comprovante de rendimento, a documentação dos bancos, que eu já falei, é muito importante que a informação que está lá no banco seja apresentada na declaração, e as despesas, né? Quem tiver de educação, saúde, né? Trazer todas essas informações. E se puder informar imóvel, no caso de ter imóvel, de ter um veículo, já é importante deixar em dia. Isso, trazer os documentos do veículo e dos imóveis. Tá certo. Professora Mirna, o atendimento acontece em qual espaço aqui da universidade? O atendimento acontece no prédio B6, lá na Faculdade de Administração, Economia e Contábeis, na sala de extensão, a partir de hoje, né? Hoje a gente já começa a atender. Tá certo. Professora, muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Imagina, obrigada. Obrigada. Obrigada.